Música Música Bom Juninho, aqui é o Borges Estou sabendo que você é irmão de Santos da cidade de 1º de Maio, no interior do Paraná Continua passando pelo São Paulo Se Deus quiser, vamos conquistar esse título agora, no domingo Quer dizer, muita saúde Paz para você nesse ano de ano Que Deus te abençoe E que, mais importante do que é torcer para o São Paulo, é entregar as vidas nas mãos de Deus, porque Ele tem tudo de bom e melhor para a nossa vida Falou? Um abraço, que Deus te abençoe E que você possa ler Salmos 37, versículo 5 Tá? Um abraço Canta um louvor para ele aí A última chance Ainda não vai, é uma chance Última chance e vai Vou ter que tragar mais um pouquinho Estou meio devagarzinho, mas Se Deus quiser ano que vem Eu vou tacar aqui Estou ensaiando aqui para Nas férias treinar muito Quantos gols domingo? Dois, se Deus quiser Amém Dá tchau, está Dá tchau, está bom também Já gosta, né? Falou, a boa gente, já gosta Oh, yeah We want to see things for the way they really are Open our eyes Open the eyes Open the eyes of my heart Open the eyes of my heart Open the eyes of my heart I want to see I want to see I want to see To see You high To see You high Amém. 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 Amém.